e, bom, essa testemunha recebe a visita de seres da raça Grey constantemente lá num sítio que ele tem lá em Petrópolis eu fui lá, a convite dele fui lá pra tomar o depoimento dele, gravar o depoimento dele e pra fazer uma verificação lá no terreno onde ele mencionou que uma nave translúcida, tem isso também que eu não te contei, Vini o vizinho dele, inclusive, que mora na parte de cima do terreno lá em Simão mesmo, ele viu uma coisa translúcida fazer um barulho muito esquisito e adentrar aquela mata e derrubar árvores fez um barulho ou seja, uma possível queda de alguma alguma nave translúcida ele falou até que lembrava aquele filme Predador era esse translúcido do Predador só que em forma de nave e que entrou ali naquela mata aí eu, pô, me leva então até esse local de fato, quando eu cheguei entramos numa trilha que é ali atrás da propriedade dele tem uma trilha que aí vai pra mata e ali eu vi eu entrei aonde ele falou que foi mais ou menos o local e tinha umas árvores caídas cortadas filmei tudo lá as árvores isso tinha passado um ano um ano? ou meses o mato chegou a ir lá mesmo? lá perto? fui, me embreei no meio do mato porque não tinha mas eu fui filmei com a minha handcam fui lá entrei que não era na marra na trilha eu tinha que entrar no meio do mato mesmo e fui na mata fechada na mata fechada e tava lá o tronco grosso de árvore caído no chão outra árvore cortada quebrada como se realmente alguma coisa tivesse passado e caído ali filmei o chão todo mata amassada uma área de mata seca filmei tudo e depois peguei o depoimento desse rapaz que inclusive ele teve uma experiência muito louca com os seres da raça grey lá na propriedade dele é e bom eu tenho muita coisa teria muita coisa pra mostrar se não tivesse tido uma pane no meu pc isso foi um ano atrás eu perdi muita coisa muito material incrível que eu tinha em vídeo inclusive desse caso tá eu tinha um vídeo mas tu tentou recuperar? tentei tentei muito um programa que tem de recuper que então abrir opa l já